Essa daqui, provavelmente, é a nossa empanjada com a turidão. E eu curti muito ele nessa semana. Muito, muito, muito. Passou um filme na minha cabeça, né? Desde quando ele era um sonho só da minha imaginação. E eu afeio as três tempos que eu ia ver. E aí, eu através de muita determinação. E aí, muita bênção de Deus. Eles foram uma realidade, né? Fazem mais de dois anos... Quase dois anos e meio. E a vida da gente é feita de círculos e de metas. E a gente graça e... Pai é ruim. É? A gente tá perguntando pra mim lá no Instagram se eu vendi, se eu toquei, se eu vou cortar, se eu dei. É isso. É... O que eu posso dizer pra vocês aqui? Não. Eu não vendi. E vocês vão continuar dentro ela, por aqui. Porém, eu vou pra uma nova fase. A qual, na segunda-feira. Segunda... Segunda-feira. Terça-feira. Eu vou estar postando aqui no canal. Mostrando o que é essa nova fase. Como vem essa nova fase. O que irá acontecer. Eu posso dizer pra vocês que ontem eu chorei com muita ingratidão a Deus. Parece que ontem que caiu uma ficha assim que eu não ia pra direção mais. E... E é o seguinte, pessoal. Sim, vem caminhão novo aí. Né? Deixa aqui no comentário que caminhão você acha que é. Caminhão, humor e tudo mais. E é real. Graças a Deus. Né? Graças a Deus por muita louca, por muita determinação. Muita fé em Deus. Porque... Não é tanto do nada. A gente tem que caminhar somente com os nossos... Com os nossos pés e não firmar eles na rocha que é Deus. Mas... Né? As coisas não acontecem. E... O direção vai continuar rodando. Né? Não vai mudar em nada ele nem os serviços que ele faz. Por enquanto... A vida da gente é feita de ciclos e... Todos... Uma hora começa, outra hora encerra. E não seria diferente agora. Sou muito grata a Deus por tudo. Né? Isso aqui foi uma meta. A gente tá em 8 pra 100. Eu conquistei. E agora é a hora de evoluir. É a bola pra frente. Não vou me desfazer do trezão. Né? O pessoal tá me perguntando muito isso. Não. Não vou me desfazer do trezão. Ele continua sendo meu. Porém, teremos uma novidade aí. Que vocês vão saber isso amanhã. Tchau.